Informe Tribunal de Contas do Estado do Acre Agora informações sobre compras e contratações com dispensa de licitação em virtude da pandemia Covid-19 A lei 13.979 publicada recentemente, ela trouxe uma modalidade de aquisição, de contratação, de dispensa de licitação Traçando alguns requisitos especiais para aquisição de material, de bens e serviços, inclusive serviços de engenharia No período da pandemia Covid-19 Um fator interessante que a nova lei traz é que ela regula dois prazos O prazo para esse procedimento de dispensa de licitação Que vai durar pelo ato declarado pelo Ministério da Saúde Ou, se ele não encerrar esse prazo, vai ser pelo prazo que a Organização Mundial de Saúde declarar o término da pandemia Ou seja, durante esse período, somente nesse período é que estará autorizada a dispensa de licitação com base na lei 13.979 Então, vamos lá